Tô passando na tua rua, não fica apaixonadinha 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 . . . . . . . . . ai estamos ali, tem que ter um costume, estou aqui apanhando o cara desrola sem costume, desrola não estamos é, vai que nem coluna, não é uma coluna não, é aquela, ele tem o costume vai trabalhando com o filho de bordo, desrola aí um pouco, aí eu pego logo bora bora, bora bora bora, bora vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, igual o maritaca, só comendo nima ai bora bora Tchau, tchau.